Por gentileza, qual o objetivo da visita dos senhores hoje à Vitória da Conquista? Hoje e amanhã, né? Isso, a gente vai estar atendendo hoje e amanhã o município de Vitória da Conquista. A gente vai estar orientando o consumidor, tudo relacionado ao seu direito de consumo. Além da orientação, a gente vai estar resolvendo o problema de imediato. Que espécie de público os senhores pretendem atender? O público é a população de forma geral, né? Tanto mais carente quanto até a classe mais alta. Qual o tipo de queixa mais comum que os senhores recebem hoje em dia? Ultimamente a nossa queixa mais reclamada é telefonia, né? Um dos problemas que a gente tem enfrentado sempre vem resolvendo o problema do consumidor. Telefonia e em compra de consumo, mesmo até em alimentação. São problemas que a gente também enfrenta muito. Eurani, né? Eurani. Eurani. A questão que nós temos atualmente em Vitória da Conquista, que está sacudindo a cidade, que chega a ser um terremoto, é a questão da morte súbita com relação a mortes. Já chegou algum tipo de queixa a vocês com relação a esse problema? Não. Ontem mesmo, como a gente chegou na cidade ontem, a gente já ouviu mesmo algumas pessoas chegar e comentar com a gente sobre esse fato que está ocorrendo. Hoje ainda não, porque a gente também está começando o atendimento agora, mas a gente já está ciente desse caso. Existe algum paralelo entre a atividade de vocês hoje e a equipe do Senai? Não, não. A gente está sabendo desse movimento do atendimento do Senai agora também. Não, não. A gente está respondendo. Não, não. A gente está ciente. Obrigado.